A energia elétrica chegou ao Brasil em 1879, mesmo ano da invenção da lâmpada. Na ocasião, Dom Pedro II concedeu a Thomas Edison a permissão de implementar seus equipamentos do país para fins de iluminação pública. Passados 78 anos, isso no ano de 1957, a energia elétrica no Brasil ainda era um privilégio de poucos, principalmente nas comunidades interioranas. O comercial que vamos mostrar a seguir mostra quão novidade e objeto de desejo era a sensação de acender uma lâmpada na maioria dos lares brasileiros. Proporcionando conforto à vista, as lâmpadas Argenta Philips emitem luz suave, difusa, de claridade uniforme. E todas as lâmpadas Philips oferecem boas ideias à dona de casa, às sugestões luminosas de inofilito, originais e facilmente executáveis. Pense nas vantagens das lâmpadas Philips, iluminação correta em seu lar e às sugestões luminosas de inofilito, que resolvem os mais variados problemas de interesse da dona de casa. Decoração? Cuidados com as crianças? Socorros de urgência? Cuidados de beleza? Dê mais conforto e beleza à sua casa com as lâmpadas Argenta Philips. Dê mais conforto e beleza à sua casa com as lâmpadas Argenta Philips. Dê mais conforto e beleza à sua casa com as lâmpadas Argenta Philips.